Música Oi pessoal, tudo bom com vocês gente? Maravilha! Tô chegando aqui de volta mais uma vez aí, trazendo uma casa incrível, uma casa super bem articulada para você se inspirar na hora de construir isso, você aí que já comprou o terreno, conseguiu comprar o terreno, maravilha! Graças a Deus, o mais difícil, como está complicado a gente conseguir um lote, um terreno em uma localidade boa onde vai dar tudo certo, onde você quer fazer aquela casa bacana então pega a visão aqui de uma ideia, um vídeo interativo, um vídeo que vai te ajudar muito a ativar a sua inspiração para você que quer fazer uma casa pequena com três dormitórios, bem legalzinha ali, bem articulada esse modelo está incrível, está muito fofa a casa, uma casa de laje com garagem para terreno pequeno, tá bom? Eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, agora deixe-me saber qual é a cidade que você está vendo no meu vídeo quero mandar aquele valeu demais lá nos comentários, tá bom? vamos abrir a casa para a gente já entender o projeto por dentro, só posicionar aqui, legal, beleza, aqui está dando para ver modelinho simples, está bem legalzinha aqui por dentro para quem quer fazer uma casa assim, quer construir rápido, não quer levar muito tempo ali gastando dinheiro, fazendo aquele mundo de casa que nunca se acaba então quer fazer uma casinha bem fofa, né? que eu achei legal, achei interessante essa casa e eu resolvi aqui compartilhar com vocês aqui, um modelo simples nós vamos aqui, eu deixei aqui nessa posição a garagem, tá? aqui eu tenho a sala sala de dever bem pequena na frente a cozinha separada da sala, está aqui nessa posição, a cozinha super grande ali, ó a passagem está ali, depois eu tenho a lavanderia aqui uma varanda extra no fundo bem pequena ali, ok? um modelinho de casa que você pode estar fazendo, gente, com 6 a 7 metros na largura, tá bom? você fazer com 6 metros e meio, 7 metros assim, ó você faz uma ótima casa, aí vai ficar muito fofa, vai ficar muito bonitinha mesmo, tá bom? aqui eu tenho o quarto de casa, ó, com o banheiro, que é o quarto principal ali olha lá, com a suíte ali certinha aqui, ó ok? nessa posição aqui eu já coloquei dois quartos de solteiro tem um quarto até menor aqui, para dizer ali, para fazer de conta que é o quartinho do bebê ali tem até um berço lá, ó, que bacaninha lá aqui tem um banheiro social o outro quarto aqui nos fundos aqui, ó aqui é uma posição, ó ali a cozinha super grande aqui, nessa posição tá? aqui uma circulação e você tem acesso aos dormitórios tá incrível o projeto, tá bem bacana mesmo aqui uma ideia dela com, no caso, se for fazer ela com laje, ó aí fica esse detalhe assim, ó bacana aí, ó com essas texturas ali na platibanda ali, ó claro, você não vai gastar textura na platibanda ele vai botar um grafiato ali, que vai ficar legal também ali na platibanda, fica bonito ou uma cor, um outro tom de cor, fica legal aqui a varandinha dos fundos, ó onde você tem ali, área de serviço lateral da casa, ó se você tem um terreno de, acima de nove metros, gente de largura, nove por vinte oito por vinte eu creio que até dá, tá gente deixa eu ver aqui se você tem um terreno de oito por vinte provavelmente venha dar não tenho certeza não mas eu acho que não que você tem que deixar lateral como você tem janelas na lateral você tem que deixar um metro e meio não tem como correr tá? então você precisa ter o terreno de dez metros, isso? nove a dez metros na largura ok, largura que eu falo é assim, tá pessoal de frente, vamos supor que é a frente da casa então a maioria dos terrenos tem assim, ó dez metros e por vinte de fundo ou seja, de duzentos metros quadrados tem uns terrenos de duzentos e cinquenta tem uns terrenos de duzentos e oitenta e por aí vai, ok? mas aí um modelinho bacana uma garagem que charme de uma garajinha ali, ó tá muito fofa essa casa vale a pena você se inspirar agora não esqueça de se inscrever aí no canal, tá bom? e ficar interagindo com a gente aí deixa seu comentário aí o que você achou dessa casa deixa eu abrir ela mais uma vez aqui tá passando por aqui pela primeira vez, tá bom? se inscreva aí no canal e fica interagindo com a gente aqui, ó tá bom? tem quase meio milhão de seguidores e tá faltando você pra dar aquela força aí, aquela moral aqui mais uma vez com um projeto aberto recapitulando aqui a garagem aqui na frente quarto casal aqui sala de TV cozinha aqui nos fundos circulação tem acesso aqui aos dois quartos com banheiro no meio lavanderia e aqui o quarto casal que eu já falei dele, né? mas tá aí uma ideia legal aí que vai te ajudar e muito eu não sei quantos likes vale esse vídeo aqui se ele não valer nem o like eu não sei o que vai valer like tá bom? então vê aí, dá uma analisada e diz aí qual é a sua nota que você dá pra essa casa aqui eu quero mandar um abraço fortíssimo pra você nos comentários preciso saber qual é a cidade que você tá vendo no meu vídeo qual é o país qual é a região, tá bom? então vai lá nos comentários e dá aquela moral lá beleza? já deixando aqui aquele abração fortíssimo aqui no vídeo pra você que acompanha o canal vou ali tomar aquela água e já volto já já gravar mais um vídeo aí para o outro canal beleza? um abraço forte muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e eu tô de volta no próximo vídeo aí um abraço e até lá tchau 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 tchau